Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ, porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ Isso é roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Isso é roda cultural, porra, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Tô rimando com um sabonai, que eu não sei pra onde você vai, mas depois que você bateu, você vai pra UTI e vou chamar a Samurai, o que você, ah, o cara que não anda até nem dá um raio, aquele cara que move parece um pão range, mesmo assim você não me entende, porque eu vou dar um soco que vai tirar fogo dos seus dentes? Cê não tirou o meu dente, tá ligado que seu verso é rápido, mas dele não é preciso, você não tira o meu dente, e nem nessa plateia você tira um sorriso, sua rima fraca não é engraçada, por isso que cê perde toda vez essa panela, tá ligado que eu posso voltar pra UTI, mas depois saio de lá e comemoro na favela. Ah, claro, quem falou que ia mamar o pau dos outros aqui, mano, não proceder, você que disse que o cara acabou com o mamador, quem vai tirar o sorriso dos outros é você, aê, calma aí, mano, sabe que no cristal eu tô liso, por isso que nessa prancha eu tô indo a rua, quarta de fantástico e eu desliso. Você é do quarto é do fantástico, mano, como que você é isso, tá ligado que eu te mostro na prática que rap não é seu ofício, você é do quarto é do fantástico sim, mas você tá ligado, mano, que você aqui é só uma coisa, deixa eu falar que eu não sou idiota, tinha uma coisa que foi. Ué, eu não sou o tipo de cara que fala de panela, mas você sabe, mano, que eu não rico com você dela, tá ligado que você é só quebra, eu sou do parceiro fantástico, eu sou coisa pica de pedra, caralho, cê tem que entender e aprender, por isso que você não gosta mais, eu sei que você transa de ré, que bate na pinta, que gosta. Eu não transo de ré, tá ligado que você é sagar, você que tá andando com o Google igual ele, tá transando o mano olhando pra trás, esse bagulho que eu faço, lembra você de um novo vídeo, só que não aprendeu a fazer rima, por isso o batalha e comete suicídio. Primeiro round, barulho para quem gosta mais da rima do Malagueta, barulho para Samurai, barulho para Samurai, barulho para Malagueta, Barulho para Maragueta, barulho para Samurai, barulho para Samurai, caralho para o Punto, família 1 e 0 Samurai, alguém tem conta? 1 e 0 Samurai. E aí, afinal rapaziada, puxa comigo, mano Vem, 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 vem Mas isso é rola cultural, batalha do tanque O que vocês querem ver, hein? Sangue Isso é rola cultural, batalha do tanque O que vocês querem ver? Sangue Aí, querem ver sangue, a rapaziada Mas acho que nesse quesito vão sair daqui frustrada Porque o único que vai morrer é você na levada E o sapo do rizirique não tem nada Ah, cês querem ver sangue, sem grausinha Samurai é travesti, espera ele virar mocinha Aí, tem o meu sangue pra caralho É por isso nada traga, cê só quebra galho Eu não sou travesti, sem caô Você que se travesti, já me fiz, se enganou É desse jeito, mano Aqui, no verso, eu sou tricolor Te ganho de 4 a 0, porque tu é bota fogo Me ganho de 4 a 0, mas não pude perceber O primeiro fake 2020 é o que ganhou você Tô no meu tipo, como é que cê me ganha? Se tem 1 a 0 pra mim, na batalha foi Ganhou de mim, cantou com o primo, faz a malpatia Eu até então, nem te conhecia Esse é que é o bagulho Aqui desse jeito, eu faço de friscais E você sabe que é perfeito Cê não me conhecia isso, né, caô A partir daquele dia, cê me conheceu Como o maior terror Hein, aprende que é o maluco que tu faz O cara que bate mesmo de você anda pra trás Falei que é mó terror e cê ficou com esperança Eu perguntei quanto cobra pra assustar-se com criança É desse jeito que você é muito feio Mano, mas a sua avó tem a boca murcha Barulho para quem gostou mais da Rio da MC Samurai Barulho para a Malagueta Barulho para a Malagueta Barulho para a Samurai Então Jack, pega um beat pesadão aí, plateia Vai pro terceiro round Mas o compromisso é com vocês Vamos botar a energia lá em cima para o hipo aí Bota o beat pesado aí, Jack Vamos puxar essa plateia pra cima Como eu comi sua avó É algo muito ruim É emblemático, também parece algo enigmático Ela tinha um relógio e ela virou algo Eu atravessei o cu dela Parecendo fantasmático Você tentou com o meu avó E ela morreu no fim Mas morreu por dia em quarto Rindo do seu bigolim Ela falou kkk E virou o Silvio Sando E fala, não, não, sai pra lá Ela riu do meu bigolim Mas que se foda De qualquer jeito ela deu pra mim Aí, tudo bem Eu vou, olha aí Ninguém ri do seu bigolim Você não come ninguém Eu não como ninguém Eu tenho a minha mina aí Ela nem tá menstruada Mas olha só que na levada Você só pode ter uma novinha Só quando aposentada Mas para Você também com a menina menstruada Você fala que o guerreiro Kamurai Sempre suja a espada Você vê como o cara é meu fã Na disciplina Melhor grito que ele arrancou Foi mandando minha própria rima É desse jeito aqui meu mano Você sabe que eu explora Que eu nunca passo fã Aqui se foda O burro pão zeló Fica com sua rima Que eu como sua vó Agora eu amo Um pro velho Outro esculando Eu faço divã Então fica com a sua vó Que eu fico com a sua irmã É desse jeito aqui meu mano O trato tá fechado Amanhã eu já tô te empregando Caralho Um bom otário Chamando a mina de corna Depois você vai pra casa Vai tomar um pão Vai dormir no armário Ela vai falar Kamurai Você é comer outra Aí então vaza Depois meu outro Aí então vaza Mas eu vou transar todo dia Vou ficar tranquilo Você que deu por que minha vó morreu Ficou desesperado Um tarado na porta do asilo Última batalha da noite Aquela energia Muito barulho Para quem gostou mais Da rima do malagueta Barulho para o samurai Barulho mão pro alto Samurai Barulho mão pro alto Malagueta Malagueta grande campeão Batalha do Sorte 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 Obrigado.